E falamos agora sobre a pauta no Congresso e a corrida contra o relógio para a votação de medidas provisórias que perdem a validade na segunda-feira. Vamos então conversar com a repórter Selma Dias. Oi Selma, na Câmara a votação foi pela madrugada, né? Qual foi o resultado? Bom dia pra você. Oi Carla, bom dia a você e a todos. O resultado foram três medidas provisórias aprovadas então pelos deputados. A primeira a ser votada foi a MP antifraude do INSS, né? Que ali traz algumas alterações, faz um pente fino nos benefícios dos segurados, também restringe o pagamento do auxílio reclusão apenas a presos em regime fechado e também exige o cadastro de trabalhadores rurais. Pra essa matéria o governo fez ontem um corpo a corpo na Câmara ali buscando apoio dos parlamentares. A outra medida provisória aprovada trata também, prorroga até 2020 o prazo para o pagamento de gratificações a trabalhadores, servidores e empregados cedidos à AGU, que é a Advocacia Geral da União. E por último, a terceira medida aprovada trata do programa de regularização ambiental e altera pontos do Código Florestal. Essas mudanças foram polêmicas porque os deputados mudaram regras para a recomposição de áreas desmatadas e aí apesar da aprovação na Câmara, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já disse que não vai colocar essa matéria em pauta. Então, na sessão que foi convocada para hoje, os senadores vão analisar apenas duas das três medidas provisórias aprovadas na Câmara e que perdem a validade na próxima segunda-feira. É isso, Carla, eu volto com você. Tá certo, Selma, muito obrigada. Obrigada.